Olá, está no ar o episódio 5 da Arenales, o meu cast. Hoje o assunto é leishmaniose. Tudo bom, doutora Maria do Carmo? Tudo bem, estamos aqui. Felizmente, é um prazer estar com você novamente. Prazer é todo meu. E vamos a um tema árduo, polêmico, que causa tantos problemas, tanto para os veterinários, como para os nossos tutores, tantos dramas familiares. Bom, doutora, a leishmaniose, ela é causada por um protozoário do gênero leishmania, é transmitido por um mosquito. Ele é comumente chamado de mosquito palha, ou biligui, tem outros nomes também. A gente está colocando a foto dele no podcast, porque, na verdade, é a fêmea, né? É, eu já ia dizer que era a mosquita, né? É a fêmea. É, é a mosquita, porque, na verdade, quem pica e transmite, quem se alimenta do sangue humano, é a fêmea, não é o maço. Então, o vetor desse, da leishmania, na verdade, desse protozoário, é a fêmea, não o maço. E isso causa muita confusão. E a amazonose. É a amazonose. E esse é o grande problema. E aí, o que acontece com essa mosquita? Né? Sim. Porque sempre é a fêmea. Ela é extremamente pequena, ela é mínima. Ela suga também o sangue humano e ela, ao pousar, ela pousa, ela é branquinha, é clara, e ela pousa com as asinhas abertas, mas ninguém consegue ficar olhando que é uma fêmea e está pousando ali com asas abertas e sugando o sangue humano. E também de outras espécies de mamíferos. Então, a gente tem que entender muito exatamente como que essa transmissão ocorre. Tem todo um ciclo, né? Ela pica o cachorro infectado, o cachorro que está infectado, esse transmite, né? O mosquito, ele se contamina com o protozoário, aí ele vai lá e pica o ser humano, aí passa a leishmaniose para o ser humano. Então, tanto o cachorro quanto o ser humano, eles apresentam as lesões, os sintomas da doença. De formas diferentes. É, e? Mas... Então, mas assim, na verdade, originalmente não houve um sequestro, né? Porque originalmente o cachorro não estava nessa transmissão, né? Mas a gente poderia falar um pouco mais tarde sobre como que isso veio parar nos seres humanos e como que o cachorro entrou, né? Nessa transmissão. Há décadas, doutora, se houve falar em leishmaniose? Décadas. Então, em 1909 houve o primeiro diagnóstico que se sabe historicamente. E a pessoa, chamada Evandro Chagas, que fez um trabalho monumental no Brasil, um grande epidemiologista, ele trabalhou com outras zoonoses, né? E ele fazia um trabalho muito grande com as doenças tropicais transmitidas aí para o ser humano. E ele também escreveu a leishmaniose. E ele fez trabalho até 1940, quando ele morreu. Aos 35 anos de idade. Aí o filho dele, Carlos Chagas, deu continuidade. E ele morreu num desastre de avião na Baía de Guanabara. Aos 35 anos de idade. Foi uma lástima, porque a vida dele, muito nova, e a vida dele foi muito, muito produtiva. Depois disso, não houve um trabalho tão grande em cima da leishmaniose. E ele, naquela época, ele conseguiu fazer, desenvolver um trabalho muito, muito promissor. Né? Mas, na verdade, a leishmaniose, ela tem relatos anteriores. Isso que eu queria perguntar para a senhora. Tem algumas informações, inclusive do mosquito. Sim. Conta para a gente. Então, existe relatos em cerâmicas dos povos nativos pré-colombianos, né? Nativos aqui, americanos e pré-colombianos, em cerâmicas, que eles retratavam esse mosquito. E também retratavam pessoas com a face deformada com essa patologia. Só que essa patologia, na verdade, ela é relatada que ela vem do velho mundo. Existem relatos da Índia, bem do velho mundo mesmo. Então, ela chegou, na verdade, ou com uma tentativa de haver uma colonização antes da colonização colombiana, como se sabe que houve, né? E aí, essa doença adentrou, a leishmaniose adentrou... Na América. É. Na América, né? O povo andino. O povo que várias tribos que habitavam, vários povos, né? Que habitavam os Andes. Ou foi juntamente com o povo colombiano, né? Com a colonização colombiana, eu digo, né? Com a Colômbia. Desculpa. Com o Colombo. Já estou fazendo uma porção de confusão aqui. Com o descobrimento, descobrimento entre aspas, né? Que ninguém descobriu nada. Continua tudo coberto. Com o Colombo, né? Então, o que que acontece? Porque essas naves aí, elas vieram trazendo muitas patologias e continuam até hoje. Qualquer povo que caminha pra um lado, pro outro, voa pra um lado, pro outro e vem trazendo patologias. E aí, o que que acontece? Como sempre, todas as patologias, elas, na verdade, elas trafegam nos animais silvestres. Elas viviam nos roedores, né? Então, são mamíferos, roedores. Existem relatos, inclusive, de outros mamíferos, né? Na Europa, raposa, outros mamíferos, canídeos. E aí, com a devastação da floresta e o homem vai destruindo essa floresta e vai adentrando, Quando houve, houve, houve... Disseminação. É, é um sequestro, na verdade, é um sequestro. A palavra técnica é um sequestro. A transmissão desses animais silvestres, né? Ele começa, né? Esse mosquito, plebotomídeos, começam a picar o ser humano, se adaptam a sugar esse sangue, as fêmeas. E aí, ao sugar, os silvestres que têm esse protozoário e sugaram o sangue do ser humano, começam a fazer a transmissão. E encontram no ser humano uma ambiência para que o protozoário se desenvolva. O cachorro, sempre ali do lado do ser humano, também encontrou no cachorro, por ter as estruturas semelhantes, e aí se desenvolveu a leishmaniose cutânea, cutânea visceral. E o ser humano também tem uma leishmaniose semelhante. E é mortal, extremamente mortal. Tem que ser tratada. E aí que mora uma polêmica muito grande. Por o cachorro, por o cão estar nesse meio dessa transmissão toda. E tentaram fazer um relato de um felino, de um gato, com uma patologia. Mas ele não comparece como o primeiro, não é o cão. Família cães. É o gênero cães. É o que mais comparece realmente. E por ser uma zoonose, por ser tão fatal, e por ele acontecer mesmo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, doutora, quando acontece nos cães, a gente tem até uns que são assintomáticos, que não aparecem os sintomas. Então, porque toda patologia, o que acontece? Sempre depende da resposta imune de cada organismo. Então, um organismo que sabe se defender muito bem, então ele não vai ter uma demonstração sintomática que ele está com aquele problema. Ou então ele não vai ter o problema. Absolutamente. E o que não tem o problema, o que não tem a leishmaniose, então não causa transtorno, não vai transmitir. O problema são os assintomáticos. Porque os sintomáticos, existe já a saúde pública que toma as suas medidas. Mas o assintomático, e se existe esse mosquito, a fêmea sugando o cão, sugando o ser humano, e existe essa ambiência, para esse mosquito fêmea fazer o seu ciclo, ele se torna um reservatório. Aí é um problema sério, porque aí fecha esse triângulo. E nós temos esse problema muito, muito sério, porque vidas, né, e já existem até crianças com esse problema. Agora, nos cães sintomáticos, doutora, eles apresentam sintomas diversos, e que se confundem também com outras doenças. Por isso é muito importante o diagnóstico correto. E a gente vai falar agora de alguns sintomas, eu não sei se a senhora gostaria de faltar mais alguma coisa, mas a gente vai falar de alguns sintomas que aparecem nos sintomáticos, e mimetizam outras doenças. Então, na clínica veterinária, para o veterinário e para o próprio tutor cometer uma falha de diagnóstico, ou omitir um tratamento, é muito fácil. Porque são vários sintomas que se confundem. E podem, conforme a resposta imune desse cão, podem levar anos para demonstrar que se chegar a um diagnóstico, nós vamos falar também dos diagnósticos laboratoriais. É complexo. Sim. É extremamente complexo. Então, a gente tem como diagnóstico clínico uma linfodenopatia. São gânglios no pescoço. Mas, às vezes, você tem uma otite que apresenta gânglios no pescoço. Você tem um linfoma. Existem gânglios no pescoço e a leishmaniose não está presente. Epistache, sangramento nasal, mas uma única narina. Mas existem tumores. Erlichiose. Erlichiose, de regra, sangram as duas. Mas na leishmaniose, é um único lado. Mas aparece úlceras na leishmaniose. Aonde a leishmania, ela consegue se depositar, o tecido que ela se deposita, lá ela causa uma lesão. Mas ela não faz nenhuma sequência e ela não faz igual para todos. úlcera nasal, bilateral, unilateral, anemia que não se regenera. Trata, trata. Você fica anos tratando uma anemia e não se regenera. E você procura sempre a causa. Conjuntivite. Ora, conjuntivite aparece na clínica. E aonde, qual é a origem dessa conjuntivite? Ela pode, inclusive, ser uma alergia, uma atopia, associada a uma alimentação errónea, a uma intoxicação. Então, no cão, tem várias etiologias. problemas de locomoção, artrites, artroses, nos membros, nos quatro membros, como eu já vi, em animais jovens. As lesões de pele, então? Não, lesões de pele são várias, múltiplas, múltiplas. São descamações brancas, secas. Mas isso você encontra, porque hoje, qual o problema? o problema número um em uma clínica, me conta. Dermatologia, pele. Pele. São descamações da leishmaniose, são descamações brancas, secas. Mas aí, sempre a gente pensa no menor problema. O menor. Você nunca vai para o pior problema, em algo assim, que é de tão difícil o tratamento como uma leishmaniose, e ainda numa patologia de notificação obrigatória. Obrigatória, depois... O animal fica extremamente debilitado. Sim. Tem a caquexia, né? O animal magro, magro, não se aguenta em pé. As lesões oculares são múltiplas, conjuntivite, plefarite, os pelos caem ao redor dos olhos, como a lopecia seborrheica, que é uma coisa muito comum na clínica. Uma dermatite facial, isso é muito. Cerato conjuntivite seca, isso é muito comum. Veite, edema de córnea, glaucoma, a gente encontra muito isso. Então, as lesões de pele são retratadas em quase a totalidade dos casos. Quase. E os que não estiverem descritos com lesão de pele. Depois aparece também as lesões renais, só que as lesões renais, tanto crônicas, elas comparecem hoje na clínica de caninos cada vez com mais frequência. Você vai toda vez pensar na leishmaniose? Ora, eu deveria. Claro que você tem que fazer antes uma anamnese, um interrogatório. Por onde anda esse cão? Qual o tipo de terreno? Todo mundo passa perto de uma mata. Depois nós vamos falar da ambiência, ciclo de vida só do mosqueta. Que suficiência hepática também, cada vez mais está ocorrendo a insuficiência hepática. Então é tanta patologia juntas ou conjuntas ou separadas. Agora tem a esplenomegalia também, que é o aumento do baço, né? Mas o aumento do baço a gente tem visto muito em ultrassom. Muito. Aí você procura a causa e pode ser aquelas intoxicações crônicas com o uso de carrapaticida, de vermífugos, de pulguicidas, de alimentos equivocados, né? Então, agora tem algo que quando acontece aí nos chama a atenção. O que? que é aquele crescimento em garras. O que é patoginomônico? É referente àquela doença. Sim, que é característico e que não tem dúvida, que é único. Então, quando aquelas unhas crescem demasiadamente em garras, aí a gente pensa na leishmaniose naquele cão. Mas aí, se eu disser que a Inês é morta, eu vou pensar na Inês, mas é a história de Portugal, né? Você sabe que é a história de Portugal, não na Inês. Aí, o que acontece? Mas a gente ficou aqui falando em tanto sintoma, tanto sintoma, tanto sintoma... e pode ser outra coisa até chegar na unha. É, mas a unha, ela pode não comparecer. Ela pode não aparecer. E aí, enquanto isso, a leishmaniose está aí, esse cão transitou, esse cão pode estar numa área, frequentando uma área que existe, esse mosquito, se tem um mosquito firme, está lá e está picando. Se tem um cão, tem um ser humano, aí a situação é muito, muito complicada e o buraco é muito mais embaixo. Sim. Por isso, é importante o diagnóstico. E como fazer esse diagnóstico? Então, vamos lá. A gente tem o diagnóstico. É fácil? Não. São vários tipos e a gente vai falar agora. Primeiro, o parasitológico. Então, e esse parasitológico? Aspiração, né, dos linfonodos? É, você aspira, mas não... Nem sempre. Nem sempre. E é agressivo você ficar realmente aspirando vários linfonodos e você tem que ter ali a leishmania viável. Ela pode já não estar ali. Porque o linfonodo, ele é reativo. Então, ele pode já não estar ali e estar depositado em outro tecido. você pode fazer uma biópsia cutânea. As pontas das orelhas já estão com uma característica, estão lesionados, você pode fazer a biópsia ali. Então, já vai picotando esse cão, né, pobre do cão. Porque ele é vítima, ele é vítima de um sequestro de algo que o ser humano, de um dano que nós fizemos na natureza. Porque lá estava o mosquito, lá estavam os roedores, lá estava a leishmania e tudo estava em equilíbrio. Existia patologia, mas não existia esse dano tão grande. Mas quando a gente saiu cortando a mata, tá, 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 tá. Patologia, patologia, patologia. E o cão se tornou, então, essa vítima. e toma fazer exame. Existem os exames sorológicos também, a ELISA, que é uma abreviação, mas aí vem as reações cruzadas, com babésia, com erliquiose, com tripunossoma. E aí você vai saber se é positivo ou o negativo ou não é negativo. E pode não estar naquele momento da positividade. O positivo pode ser um falso positivo. Então, faz, mas não é. Ah, tem também o DIP, que é um outro, né, outra sorologia, mas também tem os seus erros. Existe também o PCR em cães. mas no PCR você tem que estar com a leishmaniose ali ativa e captá-la naquele momento exato. Quer dizer, até você conseguir, claro que hoje a gente tem muito mais meios de diagnóstico, existem meios rápidos, os veterinários conseguem ter esses meios. E se a gente tem toda essa sintomatologia que descrevemos, se houver aquele pato gnomônico, né, e algum ter positivo, então, aí ajudou muito mais ainda. E se na biópsia deu, aí tem melhor ainda, porque você está vendo uma leishmaniose. Então, agora, antigamente, você tinha um cão positivo, esse cão era condenado à eutanásia. é até 2013 no Brasil, vamos falar do Brasil, havia eutanásia. Você não tinha outra possibilidade. É uma doença de notificação obrigatória. Existe uma lista muito grande de notificação obrigatória, essa lista ela é internacional e se nós omitirmos essa notificação obrigatória e isso for relatado, nós corremos o risco de nós perdermos o nosso CRMV. Então, nós somos obrigados a relatar. Então, o que acontecia? Os tutores não levavam ao veterinário quando havia essa desconfiança ou eram em áreas endêmicas. E com isso foi se espraiando e mais seres humanos se contaminando e o mosquito se desenvolvendo porque as pessoas também não cuidavam. Uma bola de neve. Sim. Uma avalanche. Na verdade. Aí depois a gente fala como que nós vamos ter outros cuidados. Então, aí em 2013 começou uma briga na justiça aí depois até que se permitiu haver um tratamento. Existe um princípio ativo que é permitido o tratamento no cão. Como nós somos veterinários, vamos falar do tratamento no cão. Sim. Existe, ninguém sacrifica ser humano, né? Existe o tratamento no cão. E esse tratamento tem que deixar bem claro que precisa ser feito exclusivamente com o médico veterinário. Com o médico veterinário, o médico veterinário, ele notifica a saúde pública, acompanha e repete os exames porque pode haver recidiva. O princípio ativo é a milterfocina durante 28 dias e depois vai acompanhando, monitorando durante 3 meses. tem cães que não recidivam, tem cães que recidivam, enfim. Por isso que sempre causou muita polêmica, né? Já vi brigas de órgãos em cima desse tratamento. Mas graças a Deus que já tem. É, pelo menos já tem um tratamento. E ele custa algum dinheiro. Não é econômico. Doutora, os fatores homeopáticos, eles podem auxiliar os animais nos sintomas? Porque a gente sabe que tem um princípio ativo para fazer o tratamento. Mas a gente sabe que um animal com leishmaniose ele vai ter um problema hepático, ele precisa ter uma imunidade melhorada, ele vai ter problemas renais. Então, os fatores homeopáticos, eles podem auxiliar nesses casos. Bem, como é uma doença de notificação obrigatória, eu prefiro não entrar no mérito dessa questão. Você tem que notificar. Se você notificou, você tem que fazer esse tratamento. Então, se você tiver com esse tratamento, aí você pode auxiliá-lo. Mas você é obrigado a notificar e fazer o tratamento obrigatório no país. Com a miltefocina e depois fazer um segmento. tá bem? Tá bem. Então, não vamos entrar no mérito da questão. Vamos pensar antes? Vamos. Porque, por ser um protozoário e nós temos medicamentos que tratam protozoários, então, por similitude, nós não temos um específico. Por similitudes, nós podemos proteger, prevenir. Aí sim, mas nós não temos nada, nada específico. Específico. Entendi. E liberado pelo mapa. Então, nós vamos pensar antes. Pensar na prevenção. Exatamente. Então, a gente poderia falar de prevenção e depois a gente volta aqui em alguns temas, né? O que a gente tem de prevenção são coleiras repelentes, né? Sim. a coleira repelente, nem sei quantas que existem no mercado, mas tem que ser muito bem utilizada, tem que saber usá-las por causa de alergias, tudo. Vacina, mas a vacina só pode vacinar um cão que você tiver certeza se ele for negativo. Você tem que fazer todos os testes, esgotar os testes e depois vacinar teu cão. você não pode vacinar um cão positivo. Tá bem claro isso? Sim. Você entendeu direitinho? Aprendeu a lição? Aprendi. Você não pode vacinar um cão positivo. Nós estamos falando de um protozoário, que é uma zoonose e uma zoonose, um protozoário que se deposita em muitas estruturas do cão e de dificílimo tratamento. Aqui tem um único princípio ativo e é de notificação obrigatória. Ouviu bem? Ouvi. Aprendeu? Aprendi. Então, a prevenção também é manter, né, os quintais limpos, essa educação. educação. Antes dos quintais limpos, assim, como são. Vamos falar um pouquinho de biologia, que também eu tenho a formação de biólogo. As telas protetoras. As telas. Então, se você está em um lugar que existe essa ambiência, ocorre a leishmaniose, ou você faz visitas em locais que ocorre a leishmaniose, essas telas protetoras, tem que ter uma trama, sabe o que é trama, né, o tamanho do buraquinho, tamanho do buraco da bala, né. Porque o mosquito, ele é muito pequeno. É, é muito pequenininha essa trama. É o tamanho do buraco da bala. Muito pequenininha, muito, muito mínima, porque a mosquitinha, ela fica lá fora e ela entra por esse buraquinho. Porque ela sente o nosso cheiro, sente o nosso calor, ou do cachorro, e ela vem pra picar-nos. Agora, o teu cachorro passa pra mim? Se eu for passar a mão e ele me lamber? Hã? Não. Não passa. Vamos deixar isso bem claro? Sim. Não passa. Não passa. Tá? Precisa de quem? Do mosquito. Da mosquitinha. Da mosquita. Da mosquitinha que vem picar o cachorro, contaminado, pica a mim, ou pica um ser humano, pica outro, pica outro, e vem contaminado, né, com as estruturas orais, né, bucais, contaminado, picando, 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 e contaminando todo mundo. Então, a trama tem que ser mínima. e qual o horário que ela tem fome que ela suga do entardecer até o nascer do sol? É o horário de ficar dentro de casa, ou então, se sair, tem que passar repelente, com a dengue, você tem que usar repelente durante o dia, com a dengue, repelente à noite, então, se você está nesse lugar, você tem que ficar com repelente 24 horas. Ou então, mãe, com prínio, chapéu, e não sei o que. Na prática. Então, e aí, e quanto que essa mosquitinha voa? Com fome, barriguinha vazia? 400 metros. Bom, teve um biólogo que foi lá e fez marcadores. 400 metros. É um bom, é um bom tamanho. Sim. É um bom tamanho, porque eu cuido do meu quintal, do meu jardim, fico de olho no meu vizinho, brigo com o meu vizinho, mas a 400 metros, como é que eu vou saber como está a situação? E controlar também, né? É. E não adianta ficar jogando veneno no mundo, porque depois pega resistência. E como é que eu vou cuidar do meu quintal? Como que você cuida do teu quintal? Deixando sempre sem lixo. Então, mas que lixo que é? Lixo orgânico, separa. Lixo reciclado, separa. Bom, na minha casa, a gente tem esse costume. o que acontece? Nos jardins, debaixo daquelas árvores, aquela pequena mata que você tem... ele produz matéria orgânica. É. Você tem aquele quintal enorme, você mora naquela pequena chácara, né? Então, o que que acontece? Tem muita matéria orgânica que vai caindo, vai se depositando, fezes de animais, cães vão lá e defecam, animais silvestres, defecam. Umidade, umidade, essa é a ambiência pro mosquito, tal do berigui, né? Mosquito palha, fazer, vamos falar os nomes comuns, que quando pica, são pequenininhas e bem branquinhas e abre as asinhas pra picarem, fazem o seu círculo. Então, dentro da tua casa e vigia o vizinho, que o vizinho vigia o outro, que vigia o outro, que vigia o outro, são 400 metros, mais 400 metros a cidade inteira, pois o campo tem que remover, né? Essa palhada toda, porque ela não pode estar úmida e com fezes de animais, porque é lá que eles encontram essa ambiência. É uma questão de bastante informação e educação dentro da comunidade. Exatamente. E colocar as telas, se você for sair, realmente, você vai ter que usar o repelente e tá calor, vamos andar de manga comprida, tá os comprida, vamos por meia. No calor. No calor. na prática, na prática, fica... É. É melhor a educação ambiental mesmo. é complicada. É complicado mesmo. Então, mas a gente tem como reduzir isso aí. Tem como reduzir, sim. Controlar. É. E aí, ela se espraiou mesmo em cima de ciclos econômicos. Porque, assim, existia lá com os povos andinos, né, pré-colombianos, aí houve o ciclo da borracha no... 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 no norte do Brasil. Sempre ciclo econômico. depois foi para o norte, desculpa, para o nordeste, em cima de ciclo econômico. Veio para... ali para... no ciclo do ouro para a região de Minas Gerais. E aí, ciclo do café também ali em Minas, São Paulo. Aquela história do café com leite. Vai tirando a mata, vai fazendo culturas. E aí, o homem vai chegando, o cachorro vai chegando, a mata vai acabando e a ambiência vai se espraiando e lá vem o mosquito, o cachorro e o homem e eles vão levando. Estão chegando as pessoas contaminadas, o mosquito está ali, o cachorro contaminado e vai indo. Muito bom, muito conhecimento. É. E a gente está falando de coisas que, assim, a mídia não fala e a mídia não tem esse tempo. Às vezes, na televisão, você tem ali um, dois minutos. Há três minutos e fale de leishmaniose. Não dá para falar. E a tua galinha? Você tem uma galinha de estimação? Um galo? Não tem. Ah, mas você tem uma calopsita. Aquela tem uma calopsita. Vai pegar leishmaniose? Vai se contaminar? Hã? Vai contaminar? Só pega no cão. Nos mamíferos. Por que pega? Tem relatos de raposa, nos horredores, outros canídeos. porque eles têm estruturas. Nas aves, eu nunca li, nunca houve um pesquisador que trouxesse um relato. Nas aves. Porque as estruturas respiratórias, a pele, as patinhas, são outros tipos de estrutura. Pode ser que, eu termino de falar, alguém me traga um relato. Né? O próprio felino. existe tentativa de relatos, né? Houve, Evandro Chagas relatou, mas depois houve dúvidas se era mesmo. Né? Então, tem fotos, mas, será que é? Então, mas o que sabemos que o gênero, os canídeos, os canídeos, a família dos canídeos, o gênero canis, o ser humano, existe para esse proto-usuário uma condição para que se reproduza. e essa, esse proto-usuário, ele faz o ciclo sempre parasitando, célula, sendo dentro desse mamífero ou sendo dentro do mosquito transmissor, que é só o vetor. Nada mais do que o vetor. ele não tem nunca uma vida livre. Dúvidas? Maravilha, doutora. Todas, né? Muito complexo. Extremamente. Doutora, a senhora gostaria de fazer mais alguma consideração a respeito? Vai todas. Falar daqui durante duas horas sobre o assunto. Mas muito obrigada. Mais uma vez, o assunto bastante enriquecedor. árduo. Arduo, polêmico. Mas, graças a Deus, hoje a gente ainda tem o tratamento. Sim. E vamos cuidar muito mais da prevenção. Inclusive, com os homeopáticos. Por favor. Prevenir, prevenir, prevenir. Prevenir. Muito obrigada e até o próximo episódio, doutora. Eu que agradeço. E para você que ficou aqui com a gente, muito obrigado. Inscreva para nós nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. E acesse nosso site, www.arenales.com.br. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.